Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 3 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Quaisquer erros cometidos uma vez podem sempre ser corrigidos porque o fluxo da vida é constante, é hoje, não é amanhã. Este fim de semana há tudo em seu horóscopo, de dinheiro a sorte no acaso, então aproveite tudo o que é apresentado e não deixe que uma ideia triste o impeça de ser feliz. Haverá boas notícias neste domingo se você estiver esperando uma resposta de uma proposta de trabalho ou estiver preocupado com sua situação atual em seu trabalho. Uma briga com seu parceiro não significa o fim, mas também não dá para viver sempre discutindo o porquê isso, a longo prazo, acaba cansando e matando o amor. Você pode ser convidado a assumir um papel de liderança. Talvez sua esposa precise que você cuide de algumas coisas em sua casa. Pode ser necessário corrigir um artefato. Você pode marcar uma consulta com um técnico ou talvez seus filhos precisem de uma carona para a escola. Ofereça sua ajuda hoje. Sua esposa apreciará ajuda extra. As demandas daqueles ao seu redor monopolizam sua atenção. Proteja-se do abuso. O condicionamento físico está voltando forte graças ao seu estado de espírito mais otimista. Você pode tirar o máximo proveito das boas resoluções que você faz. Não peça o impossível. Suas exigências expõem a decepção. Permaneça tolerante com as fraquezas dos outros. Você não tem receita, nem verdade. É flexibilidade e você não está passando por um bom período sentimental. Pode ser devido a erros que você cometeu no passado e ainda está por perto. Suas decisões emocionais são particularmente importantes para, eventualmente, elevar o nível do amor. O mundo parecerá brilhar ao seu redor hoje, querido Libra, enquanto a Lua percorre gêmeos e o setor espiritual do seu mapa. Uma doce aliança entre Luna e Júpiter permitirá que essas boas vibrações penetrem em sua vida amorosa, tornando o dia ideal para se aconchegar com aquela pessoa especial. Os relacionamentos que começam neste dia também receberão uma bênção especial do universo, então não tenha medo de iniciar uma conversa com as gracinhas por quem você está apaixonado. Tire algum tempo para meditar mais tarde esta noite, quando Luna se aconchegar em Mercúrio, abrindo você para mensagens além do véu. Você pode ter um forte desejo de compartilhar suas ideias ou pensar melhor hoje, querido Libra. Ainda assim, você pode tentar se livrar disso se estiver morando e interferindo no seu dia. Podem surgir medos ou tensões internas que podem afetar seu comportamento se você permitir. As áreas da vida em que você se preocupa em não ter vantagem ou vantagem, possivelmente sua vida doméstica ou familiar, podem estar em foco. Tentar conseguir o que quer não contribuirá para uma sensação de poder a longo prazo, sendo melhor tentar lidar com inseguranças ou medos. Considere este um momento para explorar emoções complicadas. O movimento da lua em sua 12ª casa solar por mais de dois dias sinaliza a necessidade de recuar um pouco para se orientar. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Este fim de semana você não deve se deixar levar por nenhuma ideia triste ou permitir que as suspeitas se aninham em seu coração porque você pode cometer erros de julgamento e fazer o que mais tarde o faria se sentir muito mal. Usar o computador para aumentar sua renda ou administrar seu dinheiro parecia chinês básico para você, mas hoje você provavelmente aprenderá muito rapidamente. Sua praticidade natural encontra o intelecto aprimorado e intuição elevada para lhe dar uma vantagem que você normalmente não tem. Se você se concentrar em aprender tudo hoje, certamente continuará a servi-lo por muito tempo. Faça isso! Nenhum problema financeiro hoje para todos os nativos do seu signo. No entanto, não abuse do seu cartão de crédito. Você pode se encontrar em um beco sem saída. Além disso, o Sol influenciará positivamente sua vida profissional. Este planeta lhe dá alguma autoconfiança. Também faz de você uma pessoa generosa e voluntária. Enfatize essas qualidades se for a uma entrevista de emprego ou se precisar conversar com seu gerente. Já faz um tempo desde que você esteve mentindo baixo. Hoje você pode tomar uma decisão para pisar em algo novo, pode ser aproveitar novos métodos de renda. Você se sentirá mais apaixonado e determinado a operar a partir da posição de força. O status financeiro parece ser normal como qualquer outro dia. Números da sorte Seus números da sorte para 3 de julho são 42, 23, 34, 20, 47, 9. Amor diário Um dia diferente porque você notará quantas coisas que você achou difícil de fazer se materializarão diretamente, principalmente questões sentimentais, pois seu coração está se abrindo para uma nova experiência com a qual você nem sonhava. A presença de Mercúrio em seu céu pode criar tensão em seu relacionamento hoje. Essas discórdias não devem durar muito. Caso contrário, seu relacionamento será severamente enfraquecido. Comece concentrando-se nos principais pontos de discórdia, pergunte a si mesmo se esses são problemas reais ou apenas mal entendidos, e só então você poderá considerar desarmar a bomba. Solteiro, não se jogue de cabeça em um relacionamento recém-descoberto. Agora você pode estar experimentando um forte senso de conexão com alguém. Talvez você sinta que encontrou sua alma gêmea. Ou, pelo menos, você terá a sensação de que localizou uma cara metade. Tire algum tempo para compartilhar uma conversa e energia com essa pessoa. Você pode experimentar um sentimento de felicidade quando vocês dois agem positivamente. Não é bom passar tempo com a pessoa que realmente te entende. No trabalho Evite a companhia de pessoas conflitantes em seu trabalho porque com seu pessimismo e frustração elas podem amargar seu dia e causar tensão em seu trabalho. Hoje você terá um dia intenso. Seja no trabalho ou em casa, você se sentirá inundado de obrigações e responsabilidades. Ser realista e manter a calma, sem dúvida, o ajudará a superar tudo isso de forma eficaz. Faça uma lista de tudo o que você tem que fazer e comece com o mais tedioso, para que o resto pareça mais fácil. Ao ir muito rápido, sua abordagem financeira pode falhar. Aproveite o tempo para analisar adequadamente a situação antes de tomar qualquer ação clara. Expresse seu ponto de vista e, acima de tudo, não hesite em esclarecer quaisquer malentendidos remanescentes. A Júpiter oferece os métodos certos para realizar suas operações profissionais e facilitar seus procedimentos. Se você é tentado por um desafio, embarque em uma nova aventura. As estrelas ainda o apoiam por algum tempo. Saúde Cuide dos seus horários de almoço e de refeições, não descuide do exercício físico e coloque tudo em seu devido lugar, porque quando o equilíbrio natural é quebrado, tudo fica desordenado. Mantenha uma excelente saúde consumindo produtos frescos e naturais que você vai cozinhar sem adição de gordura. Diga adeus aos alimentos pré-preparados, enlatados e doces. Batatas fritas, carnes frias, chocolate, bolos e doces devem ser banidos de sua dieta. Pequena dica, mel ou xarope de agave são os substitutos perfeitos para o açúcar que você coloque em seus iogurtes e queijos cottage. Hoje você poderá conhecer pessoas muito interessantes, talvez através de algum grupo ou atividade de amigos. Eles podem visitar a sua casa. Você se sentirá esperado e motivado pelo contato com essas e outras pessoas, e novas possibilidades futuras começarão a assombrar sua cabeça. Você também pode pensar em um movimento futuro. Aproveite o dia! Família e amigos Excelentes orgulhos estão à frente para a sua vida familiar. Você vai se divertir com seus entes queridos, sejam eles seus filhos, seu parceiro ou seus pais. Cumplicidade, diversão e jovialidade estão na ordem do dia. Tenha cuidado, porém, você não está completamente imune a uma má evolução dos acontecimentos. Felizmente, se você mantiver a calma, não deverá ter muita dificuldade em recuperar sua boa sorte. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!